Caralho! Como é que é maldinha está tudo fixe? Espero que esteja tudo fixe para vocês maldinha Vamos aqui esta vez para uma stream Como é que é maldinha está tudo fixe? Espero que esteja tudo fixe para vocês maldinha Vamos aqui esta vez para uma stream Como é que é maldinha está tudo fixe? Vamos tirar aquele som do Youtube porque senão essa merda aí assim vai estar Sempre Estou aqui com a finalização E também tem uma redação de marcas E aqui com alguns processos, com a finalização de marcas de água. Marcas de marcas de água. Vamos lá. 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 Ah, não sei se é esse. Não, não é esse. É esse. Como assim? Então, vamos lá. Eu vou sair Não, 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 eu só estava a dar assim só um cheiro mano para desenforjar uma beca Ok Chega lá embaixo faz tipo sair e ai não estou saindo e depois não tens de pedir alguma coisinha Desliga o pc e volta a ligar Vamos entrar aqui assim entretanto um deathmatch E vamos ver Como é que vai Vamos terminar um deathmatch aqui com o WoW E vamos Vamos aqui para jogar aqui Acho que um push da K Vamos ver como é que corre Para quem não sabe ainda estou a aprender a mandar sprays E ainda estou agora nessa fase de melhorar no spray Eu não sei muito de fazer essa shit então Agora já sabem vamos ter vários streams durante o fim de semana Na altura era o que fazia a stream porque eu não tinha uma internet Então tão boa neste momento já tenho uma internet Razoável não Muito boa Pelo menos para mim Porque eu na altura eu muitas vezes Jogava 100 de ping O mínimo que eu tinha era 60 de ping E era raro porque o resto eu jogava sempre a 80 90 Por aí neste momento A fazer uma stream estou a conseguir jogar a 40 de ping Uma cena que é Brutal até e até bom Choc Hum Mesmo assim ainda tem um time Ele Toma, isso aqui estava só a dar para ser despert Motherfucker Ô, Nix aí, cagazinha Ai 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 Eu não sei, já reiniciaste o PC? Ah mano, não sei, esse time então não está iniciar alguma coisa corretamente Porque mano, isso ai já não sei Eu já não percebo muito dessas partes, está-se a ver mano? Então assim ainda pior Por exemplo, quando eu me dava isso mano Eu reiniciava o Steam e tal, está funcionado Eu reiniciava o Steam e tal, está funcionado E assim ficou pronto Certo Berater Vivo e aí e aí e aí o que chegar a 30 tem outra coisa mano e aí e aí e aí não há provavelmente é provavelmente é furar deadshot fácil não sei foda-se o que o que o que e aí e aí não tem dar mas todas e aí já não tem jogada da mas a gente pode chegar na mesma nada e aí e agora ganhas agora é que as peças capaz de ganhar e aí e aí ai eu não queres ver e aí e tentado errar e aí 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 Olha, aviso, problema de ligação, como é que se vai aqui? Ah, impossível. Isso aí já é consigo. A ligação, a sua ligação, a sua ligação, a sua ligação, o espelho. Quando apagas a conta da luna. Pá puta, olha, o meu copinho está... O meu copinho agora no instrumento está a 16. Tipo, aqui aparece a 0, porque tipo, o servidor é meu. Mas, tens aquele comando do coisinho, mano, diz que está a 0. E aí não fala que o carro está a 0. Já entraste? Entrou. A gente vai ficar a 0. A gente vai ficar, a gente vai ficar a 0. Mas não, na outra estava a 0. A gente vai ficar o carro. Sim, eu sei, eu sei. As vezes encrava. O meu também encrava quando eu vou entrar para os pontos. Puta que gostava de saber como é que estão aqui para cima. Não, não sei, eu acho que não. Eu acho que não sei, eu acho que não sei, eu acho que não sei. Eu quero jogar Fortnite. Espera ai. Isto é o que eu quero fazer. Calma ai. Jesus, é? Espera ai, estás me ouvindo não? Espera ai, espera ai, espera ai. Mano, toma passe da noite. Caramba. Já estava cantando. Já estava cantando. O que é isso? 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 O homem tem um 6.6 Diga pai não sabe Para ai Desculpa o que? Está bem? Não está bem Não, a supostamente é novo que lá andava Tem um lado do Tribunal Para não ir a casa E o peixe andava em casa E os vizinhos diziam que eu vinha comprar uma árdua E não sei o que e pronto E este fez parte de espingarda na mão E ia plantar vó 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 É o cacá 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 Isso é pura de trabalho sem ti Por exemplo, olha aqui Sou meninista Vai abrir o ABS logo Mas eu não consegui me limitar agora É caralho Olha Isto é coletivo grande ou o que é? É tudo branco Caralho, essa hora é que eu vou ter pimentas Não é caralho As vagas não é dançada Não, não, eu cheguei aqui Fua, deixa eu mostrar o mirandade Olha bem feita, é caralho Acho que a filha da lupineta és tu Oh, o meu estudante da física teve um acidente e um AVC Talvez parece que estava a bater uma O gancho está assim É o chinita Não sei, o gancho está assim Os atremalicos que vão assim E eu comecei a me limitar a cara Também tens esse tour Também tens esse tour Tenho, já postar a aula de apresentação com ele Como é que, eu nem sei o nome dele se quer conversar Como é que é isso? E o chinita no fim Está toda a gente a gozar com o nome dele Puto nem é pelo nome É que eu estou tipo com a mão Tipo ao pé da picha Com o dedo do polegar aquele do fixe Para cima, a mão parece agarrar na picha E uma mão tipo, mesmo debaixo do externo E mete-se a tremer todo E o gajo disse que não consegue mexer a mão Então acho que ele tem um AVC Ou o 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 puto Ah não o coitado Mas por acaso tipo Mano não é que o 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 Mano que eu curti dele, estás a ver? Só que mesmo tipo Não é que o 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 É estranho Não, não, por acaso não, o gajo é bacana Vamos ter aqui umas musiquinhas adaptadas E eu estou bom, já sabes, se deres isso Vai correr mal para ti Olha o espaço vazio Eu estou à tua espera Eu também estou à tua Estou no meu lobby Estás no meu lobby Estás no meu lobby Com licença Com licença Com licença Vamos ter um braço direito O braço vai lá Ahahahah O Google levou Vagvane Ahahahah Sitter do caralho Quando é que foi, quando é que foi a última vez O Vagvane Dá clear na console Ou não Oh puta Eu tenho que ver se tem que tirar o senso Eu tenho que ver se tem que tirar o senso Não, é que um dia sem os caras ZaraGvBlock Com licença Com licença Com licença Se esse Youtube agora der muito coisa Está muito f*** Tem que tomar um pedido Calma ai caralho Tem que tomar um pedido Hummm Hummm É puta Dá uma azeica Cala-te mano Puta, estou à tua espera Ah, para irmos mandar uns x e um da de l Estás à espera dele por exemplo O que é que é autorização para jogar Diz Diz O que é que é autorização para jogar Oh, não tavas aqui Estás a ouvir Ah Eu lembro que uma vez a gente está a fazer xismo Mentira, isso ai é mentira Isso ai é mentira Isso ai mentira Lembro-me muito bem que tavas a perder e depois ganhaste por um pouquinho Por causa disso Não era o meu irmão puto, era eu mesmo Pera ai, já venho É coisa... Não era puto, pela saúde da minha mãe que não era Diz Se não for legal Que você vai poder mais Como você pode deslocar O que muito obrigado Você gostou Olha Tá tudo Eu acho que tava Lembrando Do dia Ele tem que dar de novo Um vídeo Abre Vídeo Ele tem que dar de novo Então Que é Abriu O que é um vídeo Ele tem que dar de novo Ele é um vídeo Ele tem que dar de novo Ele tem que dar de novo Ele tem que dar de novo Ai... 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 O que é que é que é que é o VAC? Então, Hugo. Digo. VACA AUTENTICATER É A RON. VACA AUTENTICATER É A RON. VACA AUTENTICATER É A RON. Oh pá, deixa-me falar pra aí. Mas como é que é que é o VACA? É porque o VACA não aceita o que é que é. Deve ser por causa dos vírus. Não Vamos para a lista dos serviços E procura umas arenas que não tem gente F**k you F**k F**k you F**k you Diz Mas estou a por causa onde estavam essas galerinas F**k Então como é que essa merda não está-te a Que arenas não serveam na lista E o vago não protege Oh e agora qual é que arenas esta é com Não sei p*** é essa Não p*** procura sua arenas Escreve sua arenas Calma Diz-me uma que tenha zero Que tenha zero Zero pessoas Ah p*** anda aqui nas arenas normais Aquelas que a gente costuma frequentar Agora a gente vai se encontrar no X1 Ducudim Ah p*** eu sei p*** Eu não amo Mas agora do nada o vago também não me deixou jogar esta p*** Ah não p*** Olha desliga o teu pc Liga o teu pc Faça o que tu quiseres Ah p*** Ah p*** Ah p*** Oh tu estas calado Ou vais mamar um maquioto O que estas f***** Ah p***e eu não sei isso Ah p***e ai p***e Ah p***e s*****e Ah p***e s*****e Coitado em ti Ai que flick Fixe Fale 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 Para Fale Fale Fábio Carvalho, eu sei muito comigo, não está ligado Vocês sabem deixar o vosso mega like, é um vosso like muito imenso para nós Portanto, vocês já sabem Oi filha da puta, leve-me nas costas Estava a ficar, filho? Eu estou a perguntar porque é assim, eu estou a aleijar-te Eu só comecei a conseguir com o seu braço Estes caras nas arenas não se calam Eu também estava Oh puta, eu devo estar a descer para Silver 3 Eu quero descer para Silver 3 para depois subir como deve ser Porque mano, agora para subir para Silver 4 Para Silver 4, para Silver 4 Para Silver 5, para Silver Elite De final até não, puto Já não quer descer Mas é legal para subir, puto Que é um cunho que faz bem, mano Você está a falar do que? Arenas? Não, eu estava a falar de... O que é que tu foste fazer? Foste... Fui tirar a estima e voltei para... Olha ali o vaca, vai dar erro... Ah! Ah! Ah, meu amor, você está a espadinho É os vírus É os vírus Ninguém te manda... Espera aí O que é que tu vais fazer? O que é que eu vou fazer? Vou descer logo o Gala-Krom O que é que tu vais descer logo o Gala-Krom? Oh filho, os vírus vão continuar Mano... Olha, mete o Baidu anti-virus, sei lá... Mano... Eu uso o Baidu anti-virus, mano Nunca tive... O que é que tu vai fazer? Como é que tu vai fazer isso? Como é que tu vai fazer isso? Como é que tu vai fazer isso? Então, olha, Baidu... O que eu vou te mandar na Steam? Baidu? Baidu... Ok... O que é que tu vai fazer? O que é que tu vai fazer? Hummm... 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 Opa, mano... E aquela cena vai te dizer quando é que tens de fazer a otimização do PCI E na ou não E pronto... E aquela cena tipo... Quando eu tô tipo... Tens lá um boneco com um smile Um assim mais ou menos E tens um tipo bem vermelho Um amarelo, um verde e um vermelho O amarelo tá mais ou menos Vermelho tá horrível O verde é porque tá fixe, mano Portanto, quando tiver amarelo... Quando tiver amarelo... Quando eu tiver amarelo... Primeiro... 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 Paga oque? O que é isso? Você tem um free Free Vale mais a razão O que é? É puto Ainda tenho que fazer uma stream de Art Rally Ou uma merda assim Vale mais a caixa O que é? Queres sair do Neymar? O que é? Isto era o que eu tinha? Provavelmente Tipo nunca tive a razão de queixar Tipo eu curto boi dele mano Só queria instalar Para ter mais espaço no computador Mano tipo Por mais que queres espaço num computador mano A pior cena que podes fazer é desinstalar O antivírus mano Porque o antivírus mano Está E isto agora tira meus vírus Não me tira os vírus Mano isto vai-te fazer a análise E depois logo te diz mano Se tiveres vírus Vais ter de Desarrascar né Primeiramente para cá vão me tirar agora os vírus Ah mano é para tirar meus vírus É a minha sorte É a minha sorte Ah pois Queres ir a jogar Fortnite? Espera ai Eu vou ver S Hum 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 Ah Eu vou ver Eu vou as ir aqui como tirar os vírus Ai puto vais demorar meia hora mano Sabes que vírus Hum Foda-me Hum 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 Eu procuro como tirar vírus do PC Top 10 antivírus gratis Eu vou jogar aqui é zona de perigo Cala-te Vê como é que é zona de perigo Aqui é 17 guys Jaiyoh filho Gosta é muito assinada para mandar Não vai passar 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 Quem é que está a ver o stream comenta ai Já sabe deixar o vosso like Se ainda não é inscrito no canal já sabe inscreve-te ai Não vais perder nada Querem sair o Ronaldo mas não quer E a puto 7 likes Estamos a bater boa na primeira stream O que um gajo está a fazer ai Vale mãe caças o que Olha já morri Eu vi uns dois do SP Mas olha a culpa é de ter desisto Eu não sei o que é Não vai passar 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 Só para te avisar Que alguém já está Esse cara está muito Onde é que tu vê a barragem para eu ver se como é que é isto Isso aparece lá no icon do Na senha do Atalha, aqueles icons que tu cliques para abrir e tem lá a imagem do Baidu e aparece lá tipo um bonequinho Eu concretizo na hora Oh puta eu não percebi agora eu devia ter escolhido uma merda e não escolhi mano Tu é que és todo avastado da cabeça Obrigado por se juntar a Avast Sei lá deve ser a empresa caralho Eu vou ter que pagar Pagar o que? Estou a instalar que foi errado Eu vou ter que pagar Estou a chocando aqui Estou a chocando aqui Vou sair no chocando Estou a chocando Estou a chocando aqui O que é isto? Cc Cleane Cc Cleane É uma senha para limpar Pois eu estava a dizer Que está a me dar problemas Mas isso... Está cheio de problemas É uma aplicação desatualizada Não tem nada a ver com isso Sei lá Olha para ser sincero estou muito bem com o meu Programa Vírus Problemas avançados Há muitos problemas avançados E três pastas principais Estão vulneráveis A rançar avançado Só tem uma Fireball básica Está vulnerávelmente em sites falsos É Esta gente tem uns chus Agora para me ajudarem a resolver isto aqui Querem que é pá Ah mas pá já está Não está mal Não está mal Os burros Como é que? Oh Mal trapilha Isso nice, thank you Oh this is for oh the guy Hey carol Oh bacana, dê-me uma vida, eu preciso de uma vida, ok, obrigado Um cara aqui Os carros,υuco é revoltao da vida então.. Da Boys Dead E eu mandei um sardinista, acho que logo deram o mino O Hugo é revoltado da vida então Sinto necessidade Sinto necessidade de causar tal coisa Deixa eu só acabar aqui Esta danger zone Deixa eu só fazer esta danger zone Come follow me bro please Eu já te disse que vou fortnite Eu já te deixo Um cara aqui O que? Um cara rushu Um cara deixou no rush Get the fuck out, i gonna real live Oh shit, come on I don't know how to play this I hope you don't like this stream And don't forget Now I'm going to be a live stream for that Fornite